Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas acumuladas. Eu postei um vídeo lá na fanpage, como tinha muita, mas muita coisa mesmo de comprinhas acumuladas, porque eu fiquei esse ano inteiro praticamente sem gravar vídeos de comprinhas, eu resolvi separar alguns produtinhos por marcas e fazer vídeo, então vai ter vídeo frequentemente no canal de comprinhas. São comprinhas acumuladas que eu pretendo colocar em ordem, não deixar mais acumular tanto. Eu confesso que eu dei uma desanimada de gravar vídeo, mas agora eu voltei com tudo, espero muito que vocês gostem. E o vídeo de comprinhas de hoje é comprinhas da The Beauty Box, tá? São comprinhas também da quem disse Berenice e comprinhas da Contém 1 grama. Então assim, eu tenho mais maquiagem pra mostrar, mas pra não ficar muito longo e cansativo, eu resolvi dividir assim, então tem mais cosmético, mais maquiagem de outras marcas e eu vou fazendo vídeo e vou postando pra vocês, tá? Então vídeos de comprinhas vai ser frequente aqui no canal, espero muito que vocês gostem. Então vamos lá, eu vou começar pelas comprinhas da The Beauty Box, tá? Na The Beauty Box eu comprei 6 pincéis da The Beauty Box, 3 de face e 3 de olhos. Tem mais pincéis, mas eu comprei só esses mesmo, porque eu fiquei apaixonada. Pincel não é uma coisa que eu preciso muito, mas eu comprei, enfim. Eu não lembro o preço certinho, mas eu vou deixar aqui embaixo o link do blog com o post com os valores certinhos, tá? Eu comprei isso daqui de face. The Beauty Box, tá? E a numeração dele é o F4. É um pincel pra base, pó ou blush, tá? Vem escrito aqui, ó. Vai ter foto lá no blog tudo direitinho. Ele tá bem sujinho, porque eu uso bastante, tá? Então ele é um dual fiber, ele é bem pequenininho, perto de um dual fiber... Tipo pra viagem mesmo, esse daqui é o kit da MAC de potinho, tá? Então ele é bem pequenininho em comparação aos outros. Ele é bem durinho, bem... E eu gosto dele pra passar blush, às vezes. Não gosto de base, porque eu acho que dual fiber é muito malinguinha, tá? Comprei esse de face também. Comprei o de blush, tá? Ele é chanfradinho assim e ele é bem pequenininho também, em comparação a um de... Ó, tá? Esse daqui é o que eu mais uso e ele é da Macrylan. Então ele é bem pequenininho também, em comparação. E ele é chanfrado. Eu gosto mais dele pra passar iluminador. E esse daqui... Vou fazer o... É o pincel chanfrado pra blush F3. Tá? E ele é assim. O último de face é o de pó, tá? Ele não é tão grande pra um pincel de pó. Ó, ele é bem pequenininho. Mas ele tem bastante cerdas. Essa cerda é maravilhosa. Se vocês quiserem resenha de algum produto que tem aqui no vídeo, é só vocês me pedirem nos comentários que eu vou adorar fazer. Tá? Ele é bem firminho. Ele é muito bom pra passar pó. Só que eu gosto de pincel grande. Então eu uso ele pra blush, pra contorno. Tá? E esse daqui é o pincel pra pó. Ele é o F2. Tá? Ó. Ele é assim. De olhos, eu comprei três também. Eu comprei esse daqui que é o pincel achatado curto pra sombra. É o E1. Tá? Ele é um pincelzinho achatadinho, normal, pra sombra. Ele é bem fofinho. Eu gosto bastante. Comprei esse daqui, que é o pincel cônico para esfumar sombra. É o E2. Tá? Ó. Ele é o pincel... Ele pega bem legal aqui, ó. No côncavo pra esfumar. E por último, eu comprei o pincel ponta de lápis pra sombra E3. Espero que esteja focando bem. Espero que a iluminação esteja boa, porque eu tô gravando de noite, tá? E ele é assim, ó. É o ponta de caneta. Legal pra marcar o côncavo. E nessas comprinhas, deu em torno de 100 reais. 100 e alguma coisa. E nas compras acima de 99 reais, ganhava uma necessaire. Então eu ganhei essa necessaire aqui. E ela vem com todos os produtos da marca, todas as embalagens. Eu achei ela super linda. Ela é bem grandona, ó. E ela é quadradinha. E ela abre assim. Daí aqui tem o espaço pra pôr pincéis, né? E aqui vem esse espaço vago. Eu não usei ela ainda. Ela é bem legal, bem diferente pra você levar uma coisa compacta assim. Ela é super linda. Daí na quem disse pra início, eu fiz compras separadas, tá? Não foi tudo junto. Aqui, ó. Pra quem não conhece, a loja tem em bastante lugares já. Em bastante cidades, tá? Eu vou deixar os preços, os links da loja. Tudo certinho lá no blog. Que o link do blog vai estar aqui na descrição do vídeo. É... Lá eu comprei o meu perfume favorito do momento, tá? Que é o A Noite Veste Prata. Ó. Da quem disse, Derenice. Tá? Ele tem 75ml. E ele é assim. Ele já tá acabando. Tá, ó. Ele é assim. Vem escrito aqui, ó. A Noite Veste Prata. Ele é preto. A embalagem é assim, transparente. E aqui a tampa é um coração 1B de Berenice, tá? Ele é super bom. Ele é bem adocicado. Eu vou fazer resenha dele lá no blog. E ele foi R$69,90, tá? Daí na Quem Disse Berenice também. Eu comprei um demaquilante. Eu não gostei. Ele deixou minha pele super heliosa. Eu vou fazer resenha dele no blog. E eu comprei esse daqui. Que não é o bifásco da Quem Disse Berenice, tá? Ele é o demaquilante aquoso. Deixa eu ver se é o foco. Ele é o demaquilante aquoso. Ele tem 200ml. E ele foi em torno de R$25,00. Na Quem Disse Berenice também. Eu comprei um pó compacto. Esse daqui é o Pra Ficar Bem na Foto. Pó facial, fator solar 15. Tá, ó. Espero que esteja focando. Minha câmera tá no foco manual, tá? Ó. Deixa eu ver se vai focar. Tá? Ó. E a embalagem é um charme, né? Eu adorei. Porém, eu achei que veio muito pouco produto pra um pó compacto. Ele é assim, ó. Bem pequenininho. Parece no tamanho de um blush. Ó. Ele é do tamanho do blush da MAC, mais ou menos. E bem mais fininho. Ele tem esse coração. Aqui, ó. Tá? A embalagem é toda de coração. Super linda. A minha cor é a 12L. Ó. Tá? E a embalagem, o que eu achei um mimo, é que ela é de ima. Tá? A minha cor é essa daqui. E ele é um pó super aveludado. Super, super aveludado. Eu gostei bastante. Outra coisa que eu comprei, né? Quem disse Berenice foi o corretivo também. Tá? Vem nessa caixinha laranja. Deita escrito quem disse Berenice. E aqui, pra não ter erro, corretivo. Tá? A minha cor é 34LN. E ele é assim, ó. É estilo da Boticário, da Capricho, tá? Eu não usei muito, porque pra minha necessidade, ele não tampou muito minha olheira. Eu tenho uma olheira muito forte, então pra mim não resolveu muito. Eu prefiro aqueles corretivos em pastinha. Mas ele é assim, ele é estilo da Boticário, da Capricho, tá? A minha cor é 34LN. E ele é assim, ó. Tipo um gloss mesmo. Ele é bem consistentinho, assim. Mas pra mim ele não tampou muito. Ele é um corretivo de cobertura. Pra acender, olhares e iluminador. E esse daqui é a cor Creme Orex. Tá? E ele também é assim, ó. Estilo um gloss, igual o corretivo. E aqui vem escrito, quem disse, Berenice Iluminador. A cor dele tá escrito aqui, Creme Orex também. Tá? E ele é dourado. Ele é super lindo, eu ainda não usei. E ele também é, parece um gloss. Ó. E ele é bem douradinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Ele é bem douradinho. Eu tô adorando. Mas eu não fiz ainda uma maquiagem. Só testei. É... Na quem disse, Berenice também. Eu comprei uma máscara de cílio. Que eu acho que todo mundo já sabe. Que na quem disse, Berenice você compra o aplicador separado. E a máscara que você deseja. Eu comprei o aplicador. É... Mais volume e curva. Tá? Então você paga o preço do aplicador separado. E a máscara também. E a máscara que eu comprei é pra encher os olhos. Máscara de cílios. De volume. Tá? Então vem assim. Aqui dentro vem só a máscara. Com esse pininho aqui. Pra não ressecar. E você compra o aplicador separado. E a minha máscara ficou assim. Então tá escrito aqui. Quem disse, Berenice. Máscara pra cílios. Volume. Pretute. 8 miligramas. 8 ml. Tá? E ela é assim, ó. O aplicador que eu escolhi. Tá? Mais volume e curva é assim. É bem... Ele é muito bom pra passar embaixo. Ela ainda tá bem líquida. Mas eu tô adorando ela. Na quem disse, Berenice também. Na quem disse, Berenice. Eu tava precisando bastante. E aqui na caixinha tá escrito. Pra dizer tudo. Lápis de olhos. Tá? É... Como eu tava com problema com o demaquilante da Nivea. Minha pele ficou super oleosa. Então o lápis começou a escorrer. Eu nunca tive problema de maquiagem escorrer. E os lápis baratinhos. Que eu sempre usei. E nunca escorreu. Começaram a escorrer. Então a minha salvação foi esse lápis. Da quem disse, Berenice. O meu já tá até pequenininho. Ele é bem grandão. Tá? E o meu é na cor pretuco. Ó. E ele é super macio. Ele é assim, todo preto. Ó. Vou fazer só um risco. Olha como ele é preto. Ele é preto. Ele é macio. É super pigmentado. Não machuca a linha d'água. Eu vou fazer a resenha deles lá no blog pra vocês. Na quem disse, Berenice também. Eu comprei uma caneta delineadora. Tá escrito aqui. Pra sair da linha. Pra sair da linha. Caneta delineadora. E ela é assim, ó. Preta. Uma caneta normal. Eu ainda não tinha uma caneta delineadora. Tem escrito aqui em Dice Berenice. Ela é na cor pretolinha. Tá? A cor dessa caneta. E ela é assim, ó. É uma ponta grossa e ao mesmo tempo fina. E você pode fazer o delineado que você quiser. É super pigmentado. Você pode fazer um delineado... Ó. Tá vendo? Você pode fazer um delineado grosso, mediano, fino. Ó. E ela é super pretinha. Não borra. Dura bastante. Da quem disse, Berenice. Acho que foi isso. Ah. E nas comprinhas que eu fiz lá. A vendedora, super atenciosa. Eu comprei no Shopping e a Supermarket aqui de São Paulo. Ela me deu uma amostrinha de demaquilante bifásico. Vem assim. Tá, ó. E tem várias cores. Ó. E ele é assim. Uma meguice, né. Achei super lindo. Um mimo. Vem escrito quem disse, Berenice. E ele é rosa. Então, você sacode. Dá pra levar na necessaire. Ele vem com a tampinha protegido. Tudo certinho. Da Revlon. Eu comprei essa máscara aqui de cílios. Ó. Que eu tava precisando. Eu queria mudar um pouco das da Maybelline. Então, eu resolvi comprar. E essa daqui é a Grow Lucius. Não sei ao certo, tá. Mas eu vou deixar o nome. Ela é essa daqui, ó. E ela é uma máscara à prova d'água. Preta, né. E ela... Deixa eu ver. Ela é a Black Cast Black. Número 821. Tá. Ela é 821. E ela é assim. Verde. E o aplicador dela é enorme de grande. É muito maior que o The Colossal. Ó. Pra vocês terem uma noção. E ela é uma máscara de volume. Eu ainda não tenho a minha opinião certa sobre ela. E ela foi... 40 reais e 90 centavos. Tá. Eu comprei numa loja aqui no Shopping Carlagos. É... Na Contém 1 Grama. Eu passei lá. Pra conferir as novidades. E acabei trazendo. Tá. É o meu presente de Natal. É a nova paleta da Contém 1 Grama. De Natal. Tá. Ela é o kit Natural Glamour. Tem muita resenha já na internet. Deixa eu colocar pra vocês. Tá. E ela é uma paleta... É uma versão nacional e barata das Naked. Tá. Ela é assim. Em corino. Tá. É uma paleta super bonita. E ela tem 10 cores. Você puxa aqui, ó. Ela abre. Daí tem um espelho. Daí ainda tá protegido. Vem um pincelzinho. E um primer pra olhos. Tá. Vem um pincel aqui. E um primer pra olhos. E vem 12 sombras. São facas, tá. Tem sombra cintilante. Tem sombra com glitter. Essa daqui é super linda. Eu vou fazer um swatch pra vocês. Ó. Só vou encostar. A pigmentação é maravilhosa. E vale super a pena. Porque cada sombra da Contém 1 Grama. Querendo ou não. São 40 reais. Então, 98 reais. Nessa paleta foi. Valeu super a pena. Olha a pigmentação dela. Olha essa cor. Com os glitters dourados. Vou passar aqui pra vocês verem. Ó. Ela é super pigmentada. Ainda vem com primer. Então, assim. Vale super a pena. Custo-benefício. E lá na Contém 1 Grama também. Eu comprei esse corretivo aqui. Que tá sendo a minha verdadeira paixão. Tá. O meu é na cor... O meu é na cor... Sence 24. Tá. E ele é assim. Em pasta. Eu paguei nele 33 reais. Ele é uma versão melhor e mais profissional do Dudu da Molinos. Tá. Então, é esse corretivo aqui. Ele é o corretivo MD. Multidefinição. Corretivo facial. Tá. E a embalagem é igualzinha do Dudu da Molinos. Só que é espelhada. E ele é em pasta. Não é corretivo em potinho. Ele tem uma consistência diferente dos outros. E ele é super pigmentado. Ó. Ele deixa um iluminado natural. Eu tô usando ele agora. Ele tampa minhas olheiras. E eu tô realmente amando. O meu corretivo da vida era o Dudu da Molinos. Então, quando eu comprei esse daqui, já faz umas duas semanas, eu tô só usando ele. Eu tô até com medo de que acabe. Então, é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram as comprinhas de hoje. Em breve, eu tenho mais vídeos de comprinhas. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo. Deixe seus comentários, sugestões de vídeos. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.